Amados, a gloriosa paz seja a todos. Ei, seja como Davi, um verdadeiro adorador, um homem que fora conhecido por Deus, segundo o coração de Deus, um homem que adorava, que ele pecava, ele errava, porém contundente, entretanto ele adorava, glorificava, louvava, adorava o Senhor de todo o coração. Ele não tinha empecilhos para fazer a vontade de Deus, para viver o que Deus quis na vida dele, portanto você cria limites, pare de criar limites, pare de criar obstáculos, seja um verdadeiro adorador, um homem que louva, uma mulher que glorifica, que exalta, que vá à igreja, que adora o Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus, não se rebaixe, antes erga a cabeça e fique assim, Deus é meu Pai, Deus é meu Senhor, eu vou adorá-lo, vou glorificar, vou louvá-lo para todo o sempre, seja como Davi, um verdadeiro adorador, em nome de Jesus, amém?